Medida! E olha o giro no ar! Que beleza de gol! Barmeira com emoção Michael Swell levantou pro Thiago! Gol do Palmeiras! E que lindo gol do Thiago Cunha! Monteiro esquerdo recebeu e cruzou. A zaga do Sade falhou e Fedato marcou de meia bicicleta. Que beleza em Leonete, ex-Corinthians. Dia 6 de julho de 75 no Pacaembu. Palmeiras do Grande Leão 2, Sade de São Caetano. Vem a bola alta, o desvio do Rafael Marques. Daniel tirou, tentou a bicicleta. Golaço! De cabeça, Daniel dá um tapa. Vitor Hugo mete pro gol de bicicleta. Golaço do Palmeiras pra tirar o zero do placar. Na cobrança. Desvio feito! Que golaço! Sobe o Martinez numa jogada que o Palmeiras tem repetido. E o Rodrigão dá uma bicicleta espetacular. Outro... Descedores com o FAP na 5 do Brasil, criados para o mundo. Olha o Palmeiras, pelo lado esquerdo, o Johan cruzou. Chute de primeira, golaço do Veiga! Goooool! 86 agora, dois gols de bicicleta, coisa rara. No clássico entre Palmeiras e Santos, Edu Manga. Cadê você, Edu Manga? Ele... Já autorizado, pé direito na bola, a bola viajando, subiu o Gomes. A bola sobrou, veio o Giro! Melendiel! Goooool! Só duas vezes, né? Olha aí a bola para dentro da área e o tiro direto! Goooool! Do Palmeiras! E o último toque foi do Diogo, a bola botou por dentro, chega a sobra, vem o chute! Goooool! Goooooool! GOOOOOOOL! o começo do Zé Roberto! GOOOOOOOL! Zé Roberto! Gol do Palmeiras! Vinha fazendo uma partida... ...pela amiga, bom lance! Bom lance para a equipe do Palmeiras, cruzamento! GOOOOOOOL! Quer dizer uma coisa para você, o pessoal muito, mas muito em cima com o cruzamento feito pelo Wesley e foi todo mundo cumprimentar, veja bem o Wesley levantou, bateu de primeira colocando lá dentro o segundo do Palmeiras Neto! Vai sobrar no William perda esquerda, golaço! GOOOOOOOL! 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 Reposição veloz, é para o Dudu, cruzamento chegou no Borja, bateu! GOOOOOOOL! Dudu cruzando, Borja a marca do artilheiro, domine o giro teremos emoção até o fim Borja empata! Palmeiras 2, cruzeiro também livrou-se da marcação, bateu cruzado olha o toque! o gol aqui no Palestra Itália olha só que beleza Edinho na marca de 29 minutos faz o quarto gol do Palmeiras esse é o Luan carregou, fez o lançamento a chance! Merente é o GOOOOOOOL! 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 AVANTE PALESTRA! GOOOOOOOL! 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 Tudo. Outro que joga muita bola no time do Palmeiras. O cruzamento. Rony de bicicleta. Gol! E depois da primeira fica mais fácil. Rony. Espetacular. Pra ver. Golaço de bicicleta. Golaço de voleio. Deixe aí embaixo nos comentários para você. Dentre esses gols, qual o mais bonito e também qual o faltou que eu posso fazer uma parte 2 desses golaços de bicicleta, de voleio. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha esse para chegar em mais suas fotos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. E avós, palestras. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri